A Quina de São João pode pagar 140 milhões de reais hoje. O sorteio é daqui a pouquinho. E desde cedo, o sonho de ficar rico levou apostadores às casas lotéricas de Londrina. Até quem não é de jogo, arrisca na Quina de São João. Só sou de jogo em dezembro, nesse tempo, não sou de jogo, não. 140 milhões de reais mexem com a fantasia dos apostadores. Primeiramente, eu vou fazer uma viagem para a Europa, que eu amo, né? É um sonho meu conhecer a terra lá da minha parentela italiana e espanhol, né? Eu quero acertar seis. Ah, você quer acertar? Acertar os seis, é. Não quero mais trabalhar, quero ficar rico, não quero mais trabalhar. A chance para quem faz o jogo mínimo de cinco números é de uma para 24 mil. Quem aposta 15 dezenas tem uma chance para cada 8 mil. Você pode apostar de cinco a 15 dezenas no mesmo cartão, vai depender da sua disponibilidade de bolso, né? E aí você amplia as suas chances de ganhar, evidentemente. Às vezes o cara joga 15 dezenas e não acerta nenhuma, mas às vezes o cara joga cinco dezenas e acerta as cinco. Uma coisa que já aconteceu aqui no nosso estabelecimento. Mas para ganhar, tem que apostar. Não importa a técnica. Não, é a bolsa. Joga doidado. Não tem nada. Não sigo nada. Assim é vontade. Mas não custa tentar, né? É, claro. Tem que jogar, né? Quem não joga, não ganha, né? As apostas já se encerraram e agora só resta torcer. O sorteio será logo mais, às oito da noite, direto de Campina Grande, na Paraíba. É, e se não joga, não ganha, como disse o senhor. Você jogou. Eu não joguei nesse ano. Nem eu. Também não? Não. Então, segunda-feira a gente está aqui. Com certeza. Com certeza. Com certeza.